Leila, tudo bem, Leila? Tudo jóia? Que bom que deu certo, né? Pois é, hoje deu certo. Pois, então tá bom. Você tá de onde, Leila? Onde que você mora? De onde que você tá? É, lesbão veloz do Piauí. O quê? Veloso? Como é o nome? É, lesbão veloz do Piauí. Lesbão. Ai, que nome diferente, é lesbão. Eu tenho uma amiga que mora aí. É, lesbão veloz do Piauí. Elesbão. Elesbão. Fica perto de Teresina ou não? É longe? Fica, fica perto. Não muito perto, mas fica. Ah, então tá bom, porque Piauí é grande, né? É, é grande. Só porque eu não moro mesmo dentro da cidade de Lesbão. Moro aqui no povoado, aqui perto, que já fica mais perto da capital. Ah, entendi. Já fica um pouquinho mais próximo lá. Já fica mais próximo. Ai, que bom. E aí, é bom onde morar? Maravilhoso. Esse que é interessante o nome. Capipubo. Capipubo? Esse é interessante mesmo. Meu Deus, onde será que eu moro nesse nome? Capipubo. É do quê? Você sabe de onde que vem esse nome? Pois é. Pois é, mulher. Origem dos mais velhos. Só porque aqui não é a cidade, Carol. É um povoado. É um processo, não tem? Um processo, mas é bem grande já aqui. Já fica mais próximo de Peresina, só porque é município de Lesbão Veluz. Entendi. E aí, vocês estão aí tentando ver se vai virar um município também. É isso que você falou que tá em processo? É isso. É município de Lesbão. Que legal. Meu Deus, é bom a gente ir conhecendo pessoas de vários lugares e outras experiências. É muito legal. É sim. Eu tô tentando lembrar o nome. Eu tenho uma amiga que ela mora... Agora eu não tô lembrando. Eu vou ver se daqui pro final eu vou conseguir lembrar. Ela tá morando aí. Ela é daí do Piauí, aí veio e morou aqui no Brasil um tempão e voltou. Mas ela é mais do sul do Piauí. Agora eu vou ver se eu consigo lembrar o nome da cidade. Se eu lembrar, depois eu te conto. Pois é, tem várias cidades aqui. É bem grande aqui. É muito grande. Depois se eu lembrar, eu te falo. Eu te conto o nome da cidade, tá bom? Mas então tá, Leila. É o seguinte. A gente tá participando, né? Você tá participando de um programa que eu tenho que é chamado Momento de Cura. A ideia desse programa é reproduzir um pouco porque, assim, eu faço atendimento das mães de anjo individual, né? E aí eu faço acompanhamento, desencontro, todas essas questões, assim, pra ir acompanhando mesmo. Só que eu quero expandir pra mais pessoas essa ajuda terapêutica, né? Porque a gente sabe que a gente passa uma barra quando é com essa história de virar mãe de anjo. É o sufoco, né, Leila? E aí, a ideia... Muito sofrimento. Exatamente. Não é fácil passar por isso. Não, não é fácil. E aí a ideia é poder levar esse processo terapêutico pra mais mães, né? Pra alunos que não podem, às vezes, entrar no meu acompanhamento completo e tal. E aí a ideia é ajudar, né? Você diretamente ajudar outras mulheres. Por isso que a gente já falou, né? Que essa sessão é gravada e depois você é colocada no seu processo pra que outras mulheres, outras mães possam se beneficiar também de tudo que a gente vai tratar aqui. Porque quando a gente se ajuda, né? A gente ajuda outras pessoas também, né? Então a ideia é essa, né? Então a gente vai expandir isso pra mais mães de anjo que também estão passando por isso. Ah, eu sempre assisti tuas aulas lá no Instagram. Me ajudou muito. Foi até minha irmã que disse que era pra mim te seguir. Eu não seguia. Aí ela disse, olha, segue a Carol. Ela dá várias dicas. Eu disse, menina, eu vou seguir. Tem me ajudado bastante. É, que legal. O que você acha que te ajudou? O que foi que você viu mais que eu acho que já te ajudou, Leila? Me conta aí uma coisa assim que te ajudou. Tem mais dicas que você dá sobre como superar a dor, a perda gestacional. Isso é muito legal. Ai, que bom. Tá me ajudando muito. Ai, que bom, que bom, que bom. Aí a gente vai fazer essa primeira sessão, como eu faço com todo mundo, tá? Que é pra entender e já conseguir te dar algumas orientações, algumas dicas também, tá? Como se a gente fosse fazer um processo inteiro. E aí é mais voltado justamente pro momento que você tá vivendo agora, tá joia? Sim. Ótimo. Então me conta, Leila, o que que você... Você viu lá, né? Falando, divulgando esse trabalho e tal. E aí você falou assim, quero fazer, vou participar. Mas por quê? O que que te trouxe aqui, né? O que que é o seu objetivo com essa sessão? Como se preparar pra uma próxima gravidez, Carol? Essa é a minha... Que eu quero que você ajude. Como se preparar o psicológico pra uma próxima gravidez, pra que a próxima gravidez ocorra tudo bem. Porque eu fiquei com essa... Com problemas de ansiedade por ter passado por isso. Porque não foi uma só gravidez. Eu já passei por duas perdas gestacionais. Me conta, assim, resumidamente, como é que foi, Leila? A tua história, assim, desde a primeira, né? Antes de você entrar em gravidez, como é que foi esse acesso aí a esses dois filhos? Me conta, faz um resumo aí pra mim. É, foi assim, Carol. As duas primeiras... Todas as duas primeiras gravidez foram gravidez planejada. Quando a gente quer uma coisa, né? A gente planeja tudo direitinho. A primeira... Foi... A gente ficou grávida. E aí, foi no mês de julho, eu acabei perdendo o bebê com oito semanas. Oito semanas. Foi em julho de 2018. Tava com... Tava com oito semanas. Quase chegando às nove semanas. Aí eu deixei... Passei por oito meses. E aí, engravidei novamente. E aí, acabei perdendo de novo. E olha aí. E aí, meu chão... Fiquei sem banho. Porque foi muito difícil. E aí, depois, fiz vários exames. Eu fiz uma investigação. Os exames não deram nada. Mas, quando eu fui fazer a outra ação, que eu vi que o coração do meu bebê não estava mais batendo dentro de mim. E aí, o meu chão ficou... Eu fiquei desesperada, Carol. E aí, quando eles me deram um laudo, tava lá. Descolamento ovular, que ele chama. Retrocorionico. Que é quando é tipo o saco gestacional. Se desprende. E aí, como um dia eu até falei nas lives que tu faz. Eu perdi por falta de progesterona. Nossa. E aí, a gente fica culpando. A gente procura culpar. A gente fica tentando, né? Saber por que foi. Por que foi mais. Por que eu falava com os médicos, né? Que eu sentia cólica. Sempre no começo da gravidez. Porque eles disseram que é normal, Carol. Só porque pessoas que já têm uma perda gestacional, elas têm que ser mais bem cuidadas. Porque já tiveram uma. Então, eu achei muito o que faltou dos médicos. Aí, hoje, não. Eu já tô tentando ressignificar essa minha dor. Porque era pra ser, né? Porque... E foi assim, Carol. Não sei o que é isso. Tá muito triste. A segunda perda, você tava com quantas semanas? A primeira foi oito, né? E a segunda eu tava com dez semanas. A barriguinha já crescendo. Foi muito difícil. E foi no mês de maio. Foi no mês de maio. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Agora, a segunda perda, né? De maio, vai fazer um ano. As duas vocês pra fazer ecografia de rotina e aí identificou que o coração não tava mais batendo? Não. Ah, o primeiro foi bem complicado, Carol. Eu tive um sangramento. Um sangramento muito forte. E aí, eu fui pro hospital. E aí, acabei tendo o aborto. Foi assim. O outro só foi assim. Eu senti uma cólica. E acabou acontecendo. Mas o outro, o outro eu nem tive. Eu não tive sangramento nesse último aborto. Não teve, né? Eu só senti uma coloraçãozinha marrom. E aí, acabei perdendo. Eu nunca pensei, Carol, que eu fosse perder assim, não. A gente nunca imagina, né, Leila? A gente nunca imagina que a gente vai perder, né? Nunca. Nunca imagina. A gente nunca... A gente sabe que é uma coisa que pode acontecer, mas a gente nunca pensa que vai ser com a gente, né? Eu também não... A gente nunca imaginava, né? Eu também nunca imaginava. Eu perdi também com nove semanas. O meu eu não... Eu não senti nada também. E aí, quando eu fui fazer minha ultrassonografia, tinha dado que o coração não tinha parado, né? De bater também. E aí, já não era... Aí que ele falou, né? Que a gestação... A gente perde o chão, Carol. E ele não queria. Ele ficou tão assim, o médico. Ele ficou tão assim, o médico. Ele não queria... Eu fui lá... Ele fazendo a ultrassonografia. Eu disse, não, pode dizer. Aí, eu pedi pra ele colocar pra mim o coração do meu bebê. Ele disse, só porque ele já tá sem vida, mãezinha. Eu não gosto de dizer isso. Só porque não tem mais o que fazer por ele. Nossa, eu perdi meu chão. É. É muito útil, Carol. Só a gente se apoiando mesmo assim. Só quem sabe é quem passa, né? É verdade, é por isso. Primeira vez que eu falo isso sem chorar. Primeira vez, Carol. É, porque a gente requer um tempo, né, Leila? Até a gente conseguir elaborar isso dentro da gente, né? A gente vive o luto mesmo. Eu pensei que a gente não vivesse esse luto por uma perda. E a gente vive do mesmo jeito. É como se a gente perdesse uma pessoa mesmo que nasceu. É incrível, né? É, porque o amor já é o mesmo, né? A gente já vira mãe, né? Na hora que descobre que tá grávida, já vira mãe. Já tem aquele amor. Ontem eu conversei com uma mãe que eu vou colocar a... Quando o seu amor, na verdade, se for no ar, já vai ter... O dela já vai estar no ar, que o dela vai no arão. Mas ela é mãe de arco-íris, né? Ela já teve uma gestação, ela teve um filho. Aí a segunda gestação dela, ela teve uma perda na hora do nascimento, né? A neném dela já nasceu morta, mas já com oito meses. E aí ela falou, Carol, pra mim é como... A dor foi a mesma se eu tivesse perdido a minha primeira filha. Porque eu já amava, eu já era mãe, né? E aí, então a dor pra mim era a mesma, né? Como se eu tivesse perdido a minha primeira filha, teria sido a mesma coisa. Porque é filho, né? Então, realmente, é isso mesmo. A gente ainda não nasceu, mas já é filho, né? Não vai ser filho depois que nascer, né, Leila? Ah, quando nascer, vira filho. Não, já é filho na hora que a gente descobre que tá grávida. Então, é por isso que é tão complicado, né? Mesmo que a gente ainda não tenha pego no colo, mas a gente já é mãe, né? O que mais dói muitas vezes é porque tem pessoas que não consideram a gente mãe, sabia? É verdade. Tem o preconceito. Tem gente que não considera. Aquilo não era nem... Não tava nem gerado. Às vezes tem gente que tem a cara de pau, como se diz, em dizer isso pra gente. A gente ouve cada vez. É, pessoa que não tem essa consciência, né? Aí a gente tem que aprender a deixar passar, né, Leila? Aí a gente já... Nossa, eu sei a minha parte, ele sabe o que. E deixa eu te perguntar uma coisa, Leila. Qual que é, pra você, assim, como é que você acha que foi o impacto dessas duas perdas pra você hoje no seu dia a dia e em como você tá hoje? O que você acha que essas duas perdas impactaram mais pra você? Nossa, quando eu lembro da forma que eu saí do hospital sem o bebê, isso ainda me mexe muito. A forma do parto, porque eu fiz duas curatagens interinas. Elas foram tiradas de dentro de mim, num momento que não era pra ser assim. Foi muito difícil. Sim, exatamente. E o que você acha que hoje isso mais te causa? O que isso atrapalha mais pra você pensar numa próxima gestação? Qual que é o medo que você tem numa próxima gestação? Como é que é? Me fala mais. É um medo de perder. É um medo de perder. É o que mais causa, assim, numa próxima gestação. É o medo de perder. Engravidar em minha vida e a gente acabar perdendo. Entendi. Quais os pensamentos que vêm na sua cabeça quando você pensa nisso? Frases, às vezes imagens, o que que vem, assim, pra você? Que a gente não é capaz. É isso? O que mais vem é isso. Aí a gente fica lembrando de muitas coisas, assim, que as pessoas dizem que tem mais fulano é fraco. Segurou, já foram, é isso. Entendi. E você tá fazendo acompanhamento com o médico pra ver essa questão da progesterona? Já fez a consulta pra ver se é sempre assim? Se foi questão da gravidez e não elevou o nível? Ou que seja, tá fazendo algum acompanhamento com o médico? Eu já fiz as consultas, já, já, tipo, pra calcular o nível de progesterona. Só porque no exame eles dão, dá normal, né? O nível da progesterona. Só porque eu acho que eu faço o acompanhamento do meu ciclo, porque eu sou usuária do método de ovulação deles, e eu conheço o tempo do meu ciclo. Então, eu acho que tá na fase múltipla, que muitas vezes tem mês que dá baixa, porque tem que ser de 11 a 16 dias, e às vezes tá baixa. Então, pode ser muitas vezes, por eu ter perdido, pode ter sido a falta mesmo da progesterona. Como eu falei pro médico, na última vez que eu engravidei, eu disse que eu já tinha passado por uma perda, e não queria perder essa criança, que se eu não poderia tomar, ele disse que não, que era uma besteira, que não ia passar remédio, que cólicas, todas mulheres sentem cólicas, mas não é assim. Sim, exatamente. Voltou? Tá me escutando? Tô te ouvindo. Ah, tá, que a sua imagem agora voltou. Mas, então, você fazendo os exames, assim, atualmente, os seus níveis de progesterona dão normais, né? Dão normais. Tá, tá ótimo. Qual que é uma foto, Leila? Uma foto pra você tirar, se você puder tirar uma foto mesmo, assim, de que você tivesse uma vida do jeito que você quer, de que você já se alcançado, com tudo que você quer. Como é que seria uma foto, se você puder fazer uma selfie mesmo, como é que seria essa foto? Como era que seria? É, se você puder tirar uma selfie de um homem e falar assim, nossa, tô realizada. Como é que seria essa foto? A foto? Sabe como era que eu queria a foto? Eu, meu esposo e meu bebê. Vocês três juntinhos ali, a foto que você quer, né? E o que que você quer da sessão hoje? Porque hoje não vai dar pra gente tirar essa foto, né? Porque requer um tempo. Mas, de hoje, o que que você ia fazer? Nossa, essa sessão foi top. O que que você tem que estar sentindo ou pensando no final pra você falar assim, ah, valeu a pena? Dada a sessão hoje, que foi maravilhoso essa conversa da gente. Já de conversar, isso já é bom, né, Leila? Porque a gente vai contando, sabendo como é que tá, como é que não tá, né? Eu ia saber que você já passou pela mesma coisa minha, e isso conforta a gente. É uma mãe, mãe de anjo, com mãe de anjo. Conforta o nosso coração em saber que não só foi a gente que passou por aquilo. Verdade. Isso daí. É que outras pessoas passaram e superaram, né? Essa também é a nossa ideia, né? Exatamente. De superar também. Você acha que você já superou isso que aconteceu, Leila? Assim, nessas duas pernas. Você acha que você já superou? Ou você acha que ainda tem alguma coisa que tá meio engasgada a isso? Ainda tem. Ainda tem o que superar. Eu tô nesse processo de superação. E é por isso que eu não contei ainda uma gravidez. Porque na outra, eu já tava grávida. Ah, entendi. É, porque você já vai fazendo um ano, né, assim? O que você acha que falta hoje pra você conseguir superar esse grupo? Quando eu falo superar, eu sempre gosto de explicar, porque às vezes é uma falada que cada um entende do jeito, né? Às vezes a pessoa acha que superar é fingir que nada aconteceu e esquecer. Não, superar, o que eu tô falando, não é assim. A gente nunca vai esquecer, né? Eu nunca vou esquecer a minha filha, você nunca vai esquecer os seus dois filhos, mas superar é quando a gente passa por aquele processo, entendo que ele aconteceu, ok? É sofrido, foi muito doloroso, mas eu já não tô presa mais naquilo ali, né? Eu já consigo passar por isso, por exemplo. Igual, você já tá num processo de superação legal, então eu já consegui falar hoje sem chorar, né? Então você lembra, você sabe que isso aconteceu, mas aquilo já não causa mais tanta dor e tanto desespero, né? Você já consegue ficar bem, lembrar pra ter como uma parte da sua vida. O que você acha que falta hoje pra você chegar nesse momento de superar isso, né? De não ficar relivendo ou relembrando aquilo que aconteceu? É assim, Carol, é eu lembrar disso e não me sentir angustiada, porque eu mais quero. Tipo, eu lembrar desse momento e eu não me sentir, porque às vezes, por mais que eu não chore, mas às vezes vem aquela que eu não cheio no coração, mas por que isso aconteceu comigo? Aquela... Eu não pergunto por... Entendi. Por que que isso aconteceu, né? Por que que é atrasada? Porque nunca vai ter uma resposta, né, Leila? A gente nunca vai ter uma resposta, né? Ficar satisfato com o nosso coração. Nunca a gente vai ter uma resposta. É, exatamente. Então, o que falta é você parar de pensar nisso com essa angústia, né? Isso. O que que você acha que traz mais angústia, Leila? Fecha seus olhos um pouquinho e conecta com essa angústia que você sente assim. O que que traz mais essa angústia? Pode ficar de olho fechado um pouquinho enquanto a gente conversa. para deixar isso vir à tona. Às vezes você pode sentir alguma coisa, vai vir uma fala na sua cabeça. O que que você acha que mais te deixa angustiado? O que você acha 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 que É alguma coisa que alguém nos falou, é alguma coisa que você pensou? O que me veio muito quando eu fecho os olhos é a forma que eles foram tirados de dentro. Que foi no processo de coretagem e as palavras que muitas vezes eu ouvi, por não, tipo, pessoas que vieram me visitar e disseram assim, ah, cadê o bebê, ou mulher fraca, ou não sustentou a criança mulher. Isso é doloroso, Carol. E da parte de como eles foram tirados com a coretagem, o que foi que te incomodou nisso? Da coretagem, o que te incomoda de lembrar disso? Eu acho que o processo, o processo de entrar num centro cirúrgico, da gente saber que aquele dali vai ser extraído a criança de dentro de você e que você não vai sair com aquela criança. Entendi. 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 Aquele ouro. É isso. Tudo que representa ali, né? A coretagem. Isso. É muito ruim. A gente já fez... Só que eu fiz ali, eu não fiz coretagem. É complicado. Vamos fazer o seguinte, Leila, vou usar uma técnica que eu uso com você, que é para ajudar a liberar esses pensamentos, a gente deixar o rio fluir, digamos assim. Quando a gente está com um processo desse, é como se a gente estivesse travado, é como se tivesse uma barreira no rio, né? O rio, nossa vida é um rio que vai fluindo, vai fluindo, tem alguns obstáculos, mas vai fluindo. Às vezes acontece alguma coisa, um trauma muito grande, que é como se colocasse uma barragem mesmo, uma parede ali que o rio não vai conseguir ir. Então, rios... A água chega ali e trava, né? E aquilo ali vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. A gente já sabe, né? Quando a barragem rompe, né? A gente já viu uns exemplos ali uns anos atrás, a destruição que é, né? Então, a gente não quer que essa barreira aconteça para o nosso rio poder fluir normal. Porque se ficar uma barreira, uma hora pode explodir, né? É isso que acontece. Às vezes a gente fica travando as coisas, ou tem esses carros que não são bem resolvidos. De repente eles explodem de uma vez, podem culminar uma depressão, um processo de ansiedade grave, né? Então, fica mais complicado. Então, a nossa ideia é ajudar a deixar esse rio fluir mesmo, tá? E aí tem uma técnica que eu utilizo, que é chamada tetaniling, que ela é muito boa para limpar esses traumas. Então, eu vou utilizar essa técnica com você hoje e aí a gente vai ver o que a gente já consegue limpar para já deixar esse rio começar a fluir. Pode ser? Pode. Então, tá jóia. Então, você vai fechar seus olhos de novo, Leila. Fica bem à vontade. A gente vai fazer uma conversa de olho fechado agora, tá? Eu vou te perguntando, você vai me respondendo, mas você vai ficando de olho fechado, tá jóia? E aí eu vou explicando passo a passo o que vai acontecer, tá certo? Então, beleza. Só presta atenção na sua inspiração, Leila. Deixa os seus olhos fechados. Eu tô com os meus olhos fechados também. Presta atenção na sua respiração. Sente o ar entrando, o ar saindo. Sente o ar entrando, o ar saindo. Vai só sentindo o ar, sem precisar controlar nada. Sem precisar definir a ordem de respirar, respirar, deixa o seu corpo tomar conta na sua respiração. A gente vai conversar um pouco de olho fechado, tá? E aí eu vou te fazendo algumas perguntas e você vai deixando ver o que você sentiu, o que você pensado. Não sei se está aqui nem errado, tá? Tem essa pergunta que a gente precisa entender agora o que está acontecendo dentro de você. Leila, lembra a primeira vez que você entrou no centro cirúrgico, né? E foi pra fazer essa coretagem, esse momento, né? Foi tão desafiante pra você. Busca lembrar aí o que você pensava naquela hora, quais eram as traves que vinham à sua cabeça, o que você sentia. E dentro disso tudo, né, o que você pensava, o que você sentia, Me fala o que pra você era o pior naquele momento. O que era o pior naquele momento. Pra eu me falar? Sim, me fala. É como eu disse, é se sentir incapaz De não ter segurado aquela criança. Por não ter segurado aquela criança. Incapaz de quê? Eu senti incapaz de quê? De não ter segurado aquela criança. Que eu queria tanto. Não ter segurado aquela criança. O que significa pra você ser incapaz de segurar aquela criança? Fiquei sem resposta. Se você soubesse qual a resposta, o que poderia ser? Não sei de responder, não. Você já se sentiu incapaz de fazer alguma coisa que você queria muito? Outras vezes? Que era essa dos seus dois filhos? Outras vezes anteriores? Uma vez quando você era mais nova? Quando você era criança? Você já se sentiu incapaz de fazer algo que você queria? Não lembro. Eu sempre fui bem ativa, não entendi. Então você não lembro de nada que você queria muito fazer e não conseguiu, né? Não. O que representa pra você ter um filho, Leila? O que representa pra mim? Representa família, amor. Representa família e amor. Família e amor. Eu vou te falar uma frase e você vai me falar quanto que você se identifica com essa frase de 0 a 10, tá? Tendo 0 você não se identifica nada e 10 você se identifica completamente. E 5 é meio, né? Você pode falar qualquer número entre 0 e 10. Aí, Leila, você vai sentir, na hora que eu falar a frase, você vai repetir a frase e você vai sentir que tem um número dentro de você, tá? É esse número que eu quero. Não é pra racionalizar, ah, é 10, ah, é 10, não. É o número que vier dentro de você, tá joia? Então, eu vou falar a frase, você repete a frase e fala o número, tá? Tá bom. Eu mereço ter uma família. Eu mereço ter uma família. Ah, é 10. Ótimo. Eu sou capaz de ter uma família. Pra me repetir? Isso, a mesma coisa. Eu sou capaz de ter uma família. É 10. Eu mereço amor. Eu mereço amor. Eu mereço amor. É 10. Eu sou capaz de amar. Eu sou capaz de amar. Qual o número que vem? É 10. 10. Excelente. Eu sou capaz de ser amada. Eu sou capaz de ser amada. É 10. 10 também? Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Você vai lembrar das duas. Escolhe uma das duas. Talvez a que for mais difícil pra você, pras duas gestações, na hora que você foi pro centro cirúrgico. Escolhe uma das duas que você quer trabalhar agora. A primeira ou a segunda? Qual que você quer? A primeira. A primeira. Lembra então quando você foi pro centro cirúrgico. A volta que você vai lembrar, Leila, como se você estivesse vendo essa cena de cima, tá? Você não tá vivendo a cena. Você tá lembrando da cena, ok. Mas você vai olhar ela de cima, tá? Como se você fosse uma outra pessoa olhando, tá joia? Você mesmo olhando a cena, mas de cima, tá? Tá. Ok. Imagina, vai lembrando lá quando você foi pro hospital, processo de internação, de condução, ato centro cirúrgico, eles te deram um sedativo pra você dormir, pra você mover, né? E aí fizeram todo o procedimento. Você foi levada de volta pelo traçamento de internação e pra até você acordar. Então, todo esse olhar que você for fazer agora, Leila, olhando tudo isso, você vai estar de cima, enviando amor pra aquela situação que você viveu. Então, como se você fosse um anjinho mesmo, né? Uma pessoa tá cuidando daquele momento, enviando amor pra aquele momento. como se você pudesse ele segurar na sua mão, te dar um consolo, estar perto de você. Já pra aquele momento, derramando amor mesmo. Pra que todo o sentimento de solidão seja estagiado. Pra que toda a angústia seja estagiada em mim. Pra que o amor cubra tudo isso. Porque esse amor que você quer dar cada vez mais, esse amor que você quer receber cada vez mais, que ele vá trabalhando ali naquele momento com relação ao seu filho, que tá trabalhando com a vida. Talvez até que você possa fazer uma imagem como se você pudesse essa Leila que tá olhando, receber, né? Esse amor que tá ali, pra levar pra Deus, pra levar pro céu. Uma imagem da viada do amor. De liberação, de compaixão. De alegria, tudo que o seu filho te trouxe. Já com tão pouco tempo de vida, mas todo o amor que ele te fez sentir, saber que você tinha, aprender que você tinha. Você vai me dando autorização pra eu ir mandando amor nessa cena? Tem que ter? Eu posso ir mandando também? Oi? Eu posso ir mandando amor também? Enquanto você manda, eu posso ir mandando amor nessa cena também? Você me dar essa autorização? Pode sim. Tá joia. Então, eu tô mandando amor daqui também. Vai percorrendo toda essa cena, olhando com amorosidade, sabendo que você tava bem acompanhada ali naquela hora. E tava mesmo. Exatamente. Tinha tanto médico. Exatamente. As pessoas cuidando de você. Você cuidando de você também. Por mais que você fosse dolorido, você sabendo que aquilo que tinha que ser feito, que você pode hoje olhar aquela situação com amor. Com amor. Como que é o olhar do amor por tudo aquilo que aconteceu? Como que é o olhar de amor por tudo aquilo que aconteceu? Eu vou, junto com você, eu vou mandar amor pra tudo isso que aconteceu. E eu vou te perguntar algumas coisas se faz sentido pra você e fazer umas trocas dessa forma como você olha e como você sente, tá bom? Então, você vai ficar de olhinho fechado. Eu vou te perguntando. E aí você fala, se você autorizar a troca que eu falar, você fala sim. Se você não autorizar, você fala não, tá bom? Então, eu falo sim se tiver sentido pra você. Tá joia? Tá bom. Tá bom. Então, fecha os seus olhos de novo. Vamos voltar. Leila, você me dá autorização pra que todo sentimento de tristeza, de angústia, de medo pelo que estava acontecendo, de mágoa, não ter os seus filhos nos braços, de rejeição por aquilo que estava acontecendo, de ressentimento, de raiva, de tristeza, pra que todos esses sentimentos sejam trocados pelo sentimento de paz, pelo sentimento de saudade espina, de uma saudade que aceita, que deixa fluir, que entrega também, né? A vida do seu filho foi pra Deus. Pode aprender esse amor de deixar fluir, de deixar passar, de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma rápida de sentido pra você, de uma forma elevada, né? Então, como Deus olharia pra tudo isso, sendo que você possa aprender a olhar dessa forma também? Você não dá essa autorização? Sim, porque a gente tem que olhar as coisas do jeito que Deus, né? Porque se Deus permitiu, é porque ele queria esse anjinho pra ele, né? Isso era daquilo que eu penso isso muito na minha filha, né? Ela precisava daquele tempinho, que pra gente foi pouco, né? Pra mim foi muito pouco, pra você também, né? Essas duas semanas foram muito pouco, porque a gente quer pro resto da vida, mas era o que eles precisavam, né? Pra evoluir, pra crescer, pra amadurecer muito mais rápido que a gente que tá aqui aprendendo, né? Então, pra que essa passagem também seja leve, né? Pra gente não ficar retendo eles aqui, né? Pra gente deixar passar também porque era o que eles precisavam. Você me dá autorização pra te ajudar a instalar esse sentimento dentro de você, pra que fique mais fácil de você sentir? Sim. Ok. E me dá autorização, Leila, pra que você... Isso é uma espécie de interseção, tá? O que eu tô fazendo agora. É que você saiba o sentimento, como que é o sentimento, o amor, da maneira mais elevada, da maior e da mais elevada maneira do amor, de deixar fluir, de deixar passar, de acolher quando vem e da sua bênção quando sai também. Você pode olhar toda essa cena com amor, sem medo, sem ressentimento, sem trauma, sem angústia, sem dar essa autorização? Sim. Ok. A gente tem que começar a olhar as coisas sem, né? Sem peso, né? Sem o peso, isso passou, né? Exatamente. Tem que dar autorização pra que todo o medo, todos os traumas, todos os choques que ficaram dessas duas curetagens que você fez, pra que todos esses medos, traumas, choques sejam ligados pra luz de Deus e substituídos por amor, amor condicional, esse amor que suporta tudo, que suportar, de dar suporte, né? De ajudar, de acolher, que acalma tudo, que facilita tudo. Você me dá autorização? Sim. Sim. Você me dá autorização pra que todos os pensamentos de eu não sou capaz de gerar, eu não sou capaz de segurar aquela criança, eu não sou capaz de gestar uma vida, de segurar uma vida dentro de mim. Eu tenho medo de ter que vir de novo, eu tenho medo de engravidar, eu tenho medo de nunca ser capaz de gestar, de gerar. Eu estou ansiosa por uma nova gravidez, eu tenho medo de engravidar. que todos esses pensamentos sejam cancelados agora e substituídos tanto por amor, por sentimentos de amor, pelos pensamentos de eu me sinto capaz de gerar uma vida, eu sou capaz de gerar uma vida, eu sou capaz de gerar vida dentro de mim, eu me sinto tranquila, eu me sinto em paz e eu vivo cada dia sem se preocupar, eu vivo cada dia baseada no amor, eu vivo cada dia baseada na compreensão, na confiança e eu sei que eu sou capaz de passar por tudo que eu quiser, tudo que acontecer na minha vida, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, em amor. Sim. Ok. Então estou dizendo para que você saiba qual que é a sensação de estar envolta numa bolha de amor, envolvida, envolvida no amor incondicional, no amor mais puro, no amor mais perfeito que existe, o amor que realmente vai ser o amor que vem de Deus, que vem do criador, que te envolve, que te protege, dá autorização para que você saiba a sensação de estar envolvida como se fosse numa bolha mesmo que te protege, que transmuta todos os sentimentos negativos, todos os sentimentos de ataque, de medo, que tudo esteja transmitido em amor, em proteção, em cuidado, em zelo, em alegria, em felicidade, em paz, e sem uma satisfação. Sim. E que todos os ataques, a gente chama de ataque essas palavras mesmo, né? com isso que você recebeu, com esses comentários negativos, para que tudo isso, todas essas palavras não tenham mais efeito sobre você, que elas fecam esse tempo, que elas não te atingem, que você saiba que você é maior do que isso, e que você está protegido por qualquer um desses seres, né? Na primeira das palavras, onde você está protegida, fechada de cada uma dessas coisas, você não vai ser obrigada só? Sim. E que hoje, Lina, você já sabe a sensação de deixar fluido, de que é justo para você, que é bom para você, que é leve para você, deixar fluir esses dois acontecimentos da sua vida, deixar fluido, deixar com que eles passem, para que você possa se lembrar deles, baseado apenas no amor, sem medo, sem trauma, sem choque, que essa barreira que estava se formando, ela possa se desfazer com leveza, de uma forma elevada, sem causar grau, sem causar dano, essa barreira pode se esfazendo, você pode ir deixando que tudo isso passe pela sua vida, sem ficar carregando esse peso, né? Para você estar preparada para uma próxima gestação, para todo o resto da sua vida, tudo o que você ainda deseja, ainda vai fazer, o que você ainda vai fazer? Sim. Como é que você está se sentindo agora, Lina? Mantendo os olhos fechados e vai percebendo como é que está seu corpo, seus pensamentos, como é que você está se sentindo agora? Bem, porque isso ensina a gente a pensar positivo, tudo o que você falou são pensamentos positivos para a gente, né? Lembrar daquilo, mas ressignificando aquela dor de tudo aquilo que a gente viveu. Exatamente, é isso mesmo. Olha agora, aquela visão, mantém fechado só mais uma coisa e aí você vai poder abrir, tá bom? A última agora. Olha, lembra daquela situação lá do centro cirúrgico, do centro hospital? Como é que está para olhar para isso agora? Está mais leve? Está mais fácil? Como é que você está sentindo agora? Está mais leve. Está mais, baseado no amor mesmo, né? O amor deixa tudo leve. Está mais leve. Está mais tranquilo, né? Está assim. Ótimo. Puxa o ar dos dedos bem profundo. É. Puxa o ar bem profundo. Solta de novo, mais uma vez. Certo? Aí pode abrir seus olhos. Tudo bem? Como é que foi para você fazer essa experiência? Foi bom. Tudo é pensar o positivismo, né? Sempre pensar positivo. É bom, Carol. Nunca tinha pensado nisso. Minha amiga, eu tenho uma amiga, ela é da comunidade Shalom. Ela disse assim, eu ia sempre pensar positivo. Porque de tudo o que acontece na vida da gente, Deus tira um bem maior. É bom. Sim. Exatamente. Essa técnica que eu fiz com você, ela é muito profunda, porque além de mostrar esse lado positivo, ela vai nos pensamentos negativos e faz como se fosse uma limpeza mesmo, sabe? Dos pensamentos negativos, para que esses pensamentos positivos fiquem realmente instalados. E além disso, não é nem só um pensamento positivo. É algo que vai além, né? O pensamento do amor, né? Porque o amor é quem cura todas as coisas, né? Tem um curso que eu faço que ele fala que só existem duas coisas. O amor e o medo. Mas que, na verdade, o medo é ilusão. O medo não existe, né? O medo, ele vem quando a gente se desconecta do amor, né? Então, quando a gente volta para o amor, a gente percebe que não existe medo, porque tudo está como tem que estar, né? Eu lembro que uma das coisas que me trouxe muita paz depois que eu perdi a Liz, foi entender que essa que eu já comentei um pouco para você, de que a gente já recica, né? Mas por que que isso aconteceu? O que que foi que eu fiz de errado? O que que eu deveria ter feito? O que o médico deveria ter feito? Só que uma hora me caiu a ficha de que aquela era a história da Liz, entende? Eu não fiz nada errado, nem a médica fez nada errado. Aquela era a história da Liz. Assim como eu estou construindo a minha história hoje, né? Aquela era a história da Liz. Aquilo era o que ela precisava passar. Aquilo era o que era para ela, né? De uma maneira assim mais elevada, a gente não consegue entender muitos princípios, né? A gente não consegue... Não tem como explicar muito com a razão. Mas aquilo ali era a história dela, era aquilo que ela precisava. E que eu fui muito abençoada por poder ser... É... Dar o meu útero para ela passar por aquilo, dar o meu amor para ela, né? Para a minha vida cruzar com a dela, né? Porque ela veio para mim, foi gestada ali no meu útero durante nove semanas, para depois ir. Porque isso é uma bênção, na verdade, né? E isso é baseado no amor. É um olhar de amor, né? Não é um olhar de sofrimento. De que, ai, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, né? Eu fiz alguma coisa errada, não. É uma visão que vai além. Aquilo era... A história da Liz foi daquele jeito. Então, não foi um erro meu, né? Foi a história dela. Eu não entendo por que foi tão curta, né? Eu queria que fosse louca, que ela ficasse comigo, né? Sei quantos anos. Mas aquilo era a história dela. E isso foi a história dos seus dois filhos, né? Então, não foi um erro, não foi uma fraqueza, não foi uma incapacidade sua. Aquela era a história de um filho, a história de outro filho. E você é muito honrada de poder ter sido o folhinho ali deles, né? O forninho, como a gente às vezes fala. O forninho, né? Fala que é o forninho, o aquário. Mas de poder passar essa vida deles também, né? Então, quando a gente começa a olhar e fala Nossa! Não teve nada errado. Só não foi do jeito que eu queria. Não foi do jeito que eu queria também. Mas era a história dela. A história dela não é a história que eu quero que seja, né? Pois é. Nós temos dois anjinhos no céu. Dois anjinhos, né? No céu. Exatamente. Você tem dois lá, eu tenho uma também. E eles estão ali, né? E fizeram o caminho deles. O cara tem 75. Tem um cordeante. Nós temos um cordeante. É verdade. E aí a próxima... O que que isso ensina pra gente? Ok. Se eu perceber que a minha progesterona tá baixa ou fica baixa enquanto eu tô gestante. Ok. Eu posso me cuidar pra que isso não aconteça de novo. Só que eu, ao mesmo tempo, eu entendo que tudo tem o seu fluxo, né? Tudo tem o seu ritmo, né? Então, tudo pode... Eu vou fazer a minha parte e entendo que cada um tem a sua história, né? É porque quando a gente quer ser mãe, a gente tem muito a ideia daquela justificação que vai ser perfeita, do filho que vai ser maravilhoso e às vezes não vai acontecer isso. E à medida que a gente vai entendendo que cada coisa tem o seu fluxo, né? A gente pode ir, né? Vai engravidar o seu filho. O filho pode, quando está criança, dar trabalho que a gente não queria. A gente vai falar, putz, que coisa! É o fluxo dele, né? É parte da vida dele, o aprendizado dele, né? E da nossa também. Então, tudo isso é aquele processo da gente ir aprendendo a deixar fluir mesmo, né? Sem ficar apegado assim. Que conforme mais a gente fica querendo muito exigir o que a gente acha que é o certo, menos a gente aproveita a vida, né? Porque aí a gente... Mas devia ter sido assim. Igual com o marido, com o namorado, com a mãe, né? Quanto mais a gente fala. Devia ter sido assim. Não devia ter sido assim. Né? A gente não arruma briga. E aí a gente sofre, né? Aí a gente fica, pô, mas o fulano não fez aquilo. A fulana não fez aquilo. Mas é uma curva de aprendizado daquela pessoa, né? Melhor ou pior, mas é aquilo que a pessoa consegue fazer, né? Então, para os nossos filhos é exatamente isso também, né? É aquilo que eles precisavam passar naquele momento e que a gente participou um tempo da vida deles. Aí quando a gente olha como amor, que foi isso que você fez agora, a gente vê que, ok, a gente fica triste por ter perdido, sim. Só que a alegria de ter gestado e de ter eles na nossa vida é muito maior, né? E isso é só o amor que ensina, né? Só o amor que é capaz de ensinar isso. Então, essa técnica que eu uso, ela é muito além do só do pensamento positivo. Essa é uma técnica que ensina a gente a amar mesmo, né? A poder amar e deixar com que as coisas survas com o amor, né? Ainda bem, hoje deu certo, né? Foi muito legal, Carol. Você tá rancinha. Eu queria que eu dê certo, porque da outra vez não deu certo. Porque eu não tinha baixado o aplicativo. Eu disse, não vai dar certo a minha sessão de terapia com a Carol. Mas hoje deu certo. Ainda bem, hoje deu certo, né? E aí é isso, sim. Sempre a gente vai olhando essa expectativa do amor. Como que o amor olha, né? Como que eu posso pedir pro amor me ajudar a mudar tudo isso, né? Porque a gente vai fazendo tudo baseado nesse olhar superior, né? Esse olhar que é o amor, o amor de Deus, o amor do Criador, o amor de tudo, né? O amor de tudo que é mais importante pra gente, né? E a gente vai aprendendo a amar, né, Leila? Que amar também não é só quando eu pego no colo, é quando eu deixo ir também, né? Porque, ah, o menino vai pra escola, a gente precisa deixar ir também pro mundo, né? Vai casar, a gente precisa deixar ir também, né? E aí a gente já teve que aprender a deixar ir muito antes do que a gente tava preparado, né, Leila? A gente precisou aprender a deixar ir muito cedo, né? Pra gente, mas é o que tinha que ser, né? Como Deus, né? Tinha que ser assim, né? Tinha que superar. Exatamente. Superar, né? Você acha que tá mais leve? Como é que tá pra você agora pensar nesse passado e olhar pro futuro? Como que tá agora pra você? Pense, sente aí pra você como é que tá. Tô mais otimista. Legal. Excelente. Excelente. Quer começar a olhar pro futuro? Pois é, eu quero que quando acontecer novamente minha próxima gravidez, que eu esteja bem otimista e que meu psicológico esteja preparado. Porque o psicológico da gente é uma coisa. Se o psicológico da gente não tiver preparado, esse pensamento da gente negativo... Toma conta, né, Leila? Toma conta. Exatamente. É verdade. Exatamente. Depois, você fica atenta nas minhas redes sociais. Eu vou começar a contar bastante coisas sobre esse preparo pra engravidar também, né? Então, eu vou mesclar meu conteúdo tanto de recuperação do... Atenta. Oi? Eu sou atenta. Ah, ótimo. Principalmente quando é pra se preparar. Isso. Como se preparar. Isso, exatamente. Então, eu vou mesclar agora o conteúdo de superação do luto com preparação pra nova gravidez. Porque nós somos mãe de anjo. A gente precisa de uma preparação melhor. Legal. E... E daqui a um tempo eu vou abrir o curso pra poder ajudar passo a passo, sabe? Eu tô elaborando tudo direitinho. Então, vai ser bem bacana. Porque a gente vai começar a pegar na mão mesmo. Então, eu vou pegar um grupo de mulheres pra gente ir pegando na mão e ir fazendo essa preparação todinha. Porque é isso que você falou. A gente precisa estar com o emocional bem preparado. Sentindo bem preparada pra isso. Pra que a gente não atrapalhe a nossa gravidez, né Leila? Pra gente deixar a gravidez fluir mais bem, né? O bebê também não sentiu. Porque ele disse que tudo que a gente sente, o bebê da gente também sente. Exatamente. Então, a gente tem que ser feliz pra ele estar... Ele se sentir feliz também. Mamãe tá feliz por mim. Exatamente. Quando eu tava chorando, o bebê dizia assim. Eu dizia assim, olha, quando eu chorava, que às vezes eu tava com medo, né? Por conta das cólicas. E eu conversava muito com o meu bebê. E eu dizia assim, olha, mamãe tá chorando, mas o bebê não quer lhe perder. Mamãe lhe ama do coração. Mamãe não quer lhe perder. Mamãe tá chorando porque mamãe tá sentindo cólica. Eu ficava conversando e explicando. Eu fazia desse jeito. Pra não pensar que eu não amava essa criança. A gente tem que conversar. Exatamente. Exatamente. Porque passa mesmo. E aí, daqui a um tempo eu vou montar esse... Vai ser um grupo, né? Vai ser um grupo de mulheres se apoiando e com essa perspectiva mais característica também. Ótimo. Um grupo de WhatsApp seria ótimo. Não, vai ser melhor ainda porque eu vou fazer um grupo com uma área de membros que vão ter os vídeos explicando e a gente vai ter um grupo de WhatsApp pra poder compartilhar também. Então, vai juntar duas coisas. Ótimo. Tanto essa orientação profissional quanto a partilha lá, né? E aí, as mulheres comentando o que vão fazer e como é que a gente vai ficando cada hora melhor, né? E aí, mais pra frente eu vou lançar, tá bom? E você fica atenta lá que vai estar tudo por lá. Tá bom, Carol. Tá, Carol. Valeu a pena vir pra essa sessão? Ganhar esse presente? Valeu sim. Valeu sim. Ótimo. O que você acha que foi o melhor pra vocês, de tudo que a gente conversou? A nossa conversa foi maravilhosa. Essa questão da gente também... Os pensamentos positivos que tu foi dizendo pra gente ir renunciando os pensamentos negativos e ir colocando amor naquilo. Naquilo que foi minha, a gente coloca amor. Então, isso foi muito bom. Legal. E eu sempre tenho... Ai, que bom. Tá se sentindo bem mais leve. E agora, pra terminar, eu sempre gosto de terminar os meus atendimentos com uma ação prática. O que você pode fazer a partir de hoje, algo que você consiga fazer que vá concretizar tudo isso que você foi aprendendo nesse encontro de hoje. Então, substituir o pensamento negativo e colocar amor ali nele. Então, como que você pode colocar isso na prática a partir de hoje? Uma coisa que você faz assim, fez isso e fez isso, entendeu? O que que você pode fazer de ação mesmo pra começar a colocar isso em prática pra que isso vá ficando cada vez mais firme, né, pra você? Eu vou fazer assim, quando eu fiz tipo algum pensamento negativo, eu vou procurar ocupar a minha mente, Carol. Uhum. Vou ocupar a minha mente com alguma coisa. Eu costuro. Por que não ir costurar, fazer alguma coisa? Legal. Então, isso é bom pra mim. Legal. Então, pra não ficar alimentando aquele pensamento negativo, né? Exatamente. Opa, eu vou pegar meu peço e vou rezar também. Ótimo. Que eu canto de noite. Isso mesmo. E aí você vai... Me dá duas coisas. Tá muito bom. Excelente. Então, ocupar, transmutar. E aí, Leila, é legal até falar uma coisa, que os pensamentos negativos, eles... Que a gente fala negativos, né? Eles só tão falando pra gente de algo que não tá bem trabalhado dentro da gente, tá? Então, não é que eles são ruins, maus. Eles só tão falando pra gente que aquela história não tá bem resolvida. Então, quando você tinha pensamento negativo lá da coretagem, tava falando assim, ó, tem uma história que não tá resolvida aqui. Então, às vezes a gente precisa olhar, pode revisar seu texto, fazer suas culturas, mas com esse pensamento de o que será que essa história tá me contando? O que é que esse pensamento tá me contando? Porque eles não tão tentando... Eles tão tentando ajudar a gente, né? Os nossos pensamentos tão tentando ajudar. Então, a gente não precisa fugir deles. A gente pode olhar, ok, eu não preciso ficar inventando, né? E pensando, e pensando, e pensando, coisa negativa, negativa. Às vezes eles tão me falando, ei, tem alguma coisa que tá atrapalhada ali. É uma alerta, né, Carol? É como se fosse um sinal vermelho. Exatamente, é uma alerta. Então, quando ele vem esse alerta... Por exemplo, se você gosta, né? Você gosta de resaltar o texto. Resaltar o texto na intenção de entender qual a mensagem que esse pensamento tá te trazendo, de colocar amor sobre esse pensamento. Porque aí você vai transmutar esse sentimento negativo em um sentimento positivo, igual a gente fez. Você tava olhando pra aquela situação da coletagem de uma forma negativa, com medo, com trauma. E aí você começa a olhar pra aquele momento com uma perspectiva mais elevada de amor, né? De que, ok, eu tava amparada ali, foi a história do meu filho naquele momento. Que bom que eu pude ser colo pra ele, dar o meu útero pra ele. Então, isso é o pensativo do amor. Então, você transmutou algo que tava ruim pra você em algo elevado. E quando você for realizar seu texto, fazer sua cultura, vai fazendo essa oração de como que eu posso ver isso de uma forma diferente e de elevar e de pôr amor naquele olho, né? Pôr amor naquela situação. Então, é uma técnica legal pra você utilizar pra que isso vá desenrolando, né? Dentro de você. Porque os teus pensamentos negativos, né? Que a gente chama de negativos, eles não estão ali pra atacar a gente. Eles estão pra alertar. É igual você falou, no final vermelho. Ei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, a gente vai e olha pra eles, mas sem estar apegada a eles. Não, eu posso transmutar isso pra algo maior, né? Então, isso é muito legal que você se propôs a fazer, né? A oração, um hobby que você gosta, algo que você gosta de fazer. Assim, vai te ajudar a transmutar pra você não ficar naquele pensamento negativo, 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 né? Então, é isso mesmo. Muito bacana, Leila. Muito legal. Pois é. Tá certo. Gostou? Muito bom. Gostei sim, né? Que bom, Leila. Se precisar de alguma coisa, alguma orientação depois aqui, né? Dessa sessão, se vier algum mensagem, quiser compartilhar alguma coisa, você me manda lá no e-mail ou lá no direct, tá? O que você achar que fica melhor. E eu te ensinar nas lives também, tá bom? Tá bom. Então, tá bom, querida. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.